Narcisistas não são bons de cama, não. E se você teve essa impressão, eu vou te dar algumas explicações que podem justificar essa sua sensação de que foi o melhor sexo da sua vida. Primeiro, é uma relação totalmente disfuncional. Eles criam um apego exagerado, eles criam um apego não saudável. Outra coisa, pelo fato desse apego ter ocorrido, toda vez que você se relacionava com essa pessoa, você entrava em uma overdose de ocitocina, que é justamente o hormônio do apego, que é justamente o hormônio do carinho, que há inclusive no parto, quando a mãe tem o bebê, ali há uma overdose de ocitocina para que essa mãe sinta a necessidade de estar ao lado dessa criança, sinta a necessidade de cuidá-la. A outra situação é que, por haver esse excesso de ocitocina, por haver esse apego disfuncional, só em essa pessoa encostar em você, só em essa pessoa tocar em você e você se lembrar dela, e você ter alguma memória a respeito dela, já era o suficiente para que você entrasse em estado de êxtase. E além disso tudo, tem também a coisa da doutrinação, tem a coisa do condicionamento que eles fazem. Então eles deixam você privado de sexo em determinados momentos, para que essa falta apareça com mais força, e quando essa pessoa entrar novamente numa interação sexual com você, você sinta que ela te salvou da masmorra. Então existe um apego, não é real que ela seja maravilhosa na cama, não é real que tenha sido o melhor sexo da sua vida. A verdade é que você é que fazia a coisa acontecer, você estava muito apaixonada, apaixonada, estava muito viciado, viciada nela. O que isso significa? Que após essa relação você pode ser tão ou mais feliz com qualquer outra pessoa nessa área da sua vida.